Master C10, o seu canal de músicas no YouTube. Aí, DJ Erickson, solta sol! Vamos começar nossa resenha desse jeitinho! Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão, tampouco o tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por... Vamos liberar energia total, galera! Você me chama, tô pronta, vem, meu... Assim, Erickson! Joga para o céu, livra de energia! Nem o sol, nem a lua... E as estrelas? Nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar... Grita aí! Hoje vocês são... Você é o meu papo perfeito, você é o meu papo perfeito. Energia viva! Live, live, live... Vamos começando! Preparem-se para o surreal. Os corações no mesmo beat. Os corações no mesmo beat. Coração acelera, coração acelera! Coração acelera! Porque ao vivo é muito melhor. Playlists em altas mixagens você só ouve aqui. Porque o que ele toca... Ninguém... Ninguém toca! O monstro chegou! O cara do momento! O showman! DJ! Alison! 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 Agora só quem é do Pará joga o braço pra cima! Quem é Pará esse aí, meu irmão? Vamos assim, ó! Cinco! Quatro! Três! Dois! Lá vai, bebê! Lá vai, fogo! Vamos lá, gente! Assim, 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 no caqueado vem assim, assim, assim! Aonde é sal, ó! Vai! Sal, 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 ainda é sal! Sal, 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 sal! Sabe quem deu de sal hoje? Foi o Pai Sandu ganhou, hein? Sal, 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 sal! Quem é do Pai Sandu aí, joga o bracinho em bracinho! Sal, sal, sal! Agora quem é do Clube do Remo que tá representando o Pará na segunda onda? Sal, 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 sal Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Joga a mão pra cima e agora dá-lhe sal, 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 sal Você me perdeu Nasceu o amor em mim Nasceu o amor em mim Só quem é do País Andu joga o braço pro céu e dá-lhe sal Sal, sal, sal E quem é do Clube do Remo também dá-lhe sal, sal Sal, 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 sal 3, 2, 1 Vai moleque, 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 vai moleque Olha, o balé já chega pegando fogo, papai E aí, nenê? Bora, moranguinho! Tá aí o meu parceiro Diego também Valeu, Diego, pela vinda total Esse aqui é Alô, Gabi Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão Deixa no batidão, deixa, deixa no batistão Ele veio! Põe a mãozinha pra cima e grita Batistão e o doutor Igor Tão comigo, papai, que fronteiro Eles disseram, Elencio, bora botar um bagulho doido E ela! Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, papai Oi, oi! Bora meu parceiro, João Paulo! Muitíssimo obrigado pela receptividade É a barbearia Brucler! Tá registrado, hein? Tamo junto, JP! É o baile de favela 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 Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, por a fortaleza E eu me quando não merecer, hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo tão lindo, até eu ver DJ Ellison E ela o que? Ela diz que me ama, mas sei que não Até fui de bem, mas é em vão, porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Guaracayá Ribeiro Muito obrigado também, meu parceiro Vitor Da VH Import O cara presente, hoje sonhei aqui com um relógio muito top Se não for de ir além Esse aí viu, exclusivamente pro DJ Ellison E pra não piorar este erro, esse me deixa em paz Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh A nossa história chegou ao fim Aí, papai Não, nós vamos ficar por aqui Ora, Selma A nossa história chegou ao fim Se me necessita reggaetão, darei Siga bailando, mami, não pare Acerca até o meu pantalão, darei Vamos pegando como animais Joga o dedinho pra cima e vai girando Girando, girando Quem é que lembra do carimbó? 1, 2, 3 No passinho no carimbó No passinho no carimbó Bora play Bora play O Raílton Soares Também a Lauriene Da loja Taramona de Belém Valeu, mano Já Rapaz, tu tá demais, hein Bora, Claudinho Vai, vai, vai Pega aqui, Alisson Pega aqui Um abraço com muito carinho Ao meu grande amigo Valsi A Priscila A Ângela E também A Ana Luíza Para esses que moram em Fortaleza Mas são simplesmente 100% para esse, papai Ó, bora pegar pesado Meus marcantes agora, vai Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tu na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Me ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Liga, cobra É o nosso povo, meu irmão Se reunindo Resolhando Mas você não É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cá Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Se que esconde Diz aonde você tá Não me importa Se você mora aqui perto Ou bem longe Eu atento É só ligar Já mandei mensagem Pra lembrar Que nada tá de hoje Tá somando Angelo Aparente E o nosso grande amigo Irmãozinho Bruno Não dá um sinal Dizendo que isso vai mudar É só mandar um sinal Dizendo que isso vai mudar Dizendo que isso vai mudar Dizendo que isso vai mudar Se é dano assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Fala comigo, só eu e você Bora, João Paulo Tá esperando aquela marquete pesada, né, João Paulo? Deixa comigo Se joga no facinho, vamos juntos Já nega E o DJ Alisson Marcos Cauê The best DJ and Productions Nosso som é massa e você vai gostar O seu é o meloso do nosso cara O rock doido é assim Esse é o chame que tá tocando Se é dano assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Fala comigo pra valer Só eu e você Você dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos E doida com o DJ Alisson Você dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Quando o paredão toca Você dança o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais Que o garabe Quem sabe é assim Enquanto o som do paredão toca Você dança o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quando o som do paredão toca Você dança o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E essa aqui ó Bora no caqueado Bora no caqueado Bora no caqueado 3, 2, 1 Nossa batida aí, cumpade Essa batidinha é maneira A menina pira quando os mano bota Tira, bota, 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 bota Vai botando, vai tirando, vai botando Bota, 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 bota Tira, bota, 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 bota Oh menino Oh menino Paz, para que esse negócio aqui Tus, 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 tus Que negócio é esse, meu filho? And now it's your love Nut, tus, tus Tut, tu, tu, tu Bota, bota, cumpade Eu teope,��서, bota, 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 bota Tô solteira e toda boa Tá solteira, tá de boa, tá com o chuveiro Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor, chegou a hora eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar o nosso amor, estou cansada de sofrer Meninas! Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que esqueci, você não para de olhar Agora eu tô iogê pra você, não, não, não dá Tudo, 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 tudo! É, tudo muda Chama, chama no batidão, chama, chama no batistão Put your fucking hands up, hands up Deixa, deixa no batidão, deixa, deixa no batistão Meu parceiro batistão veio com tudo hoje aqui Assim que eu gosto, rompendo fronteiras Bora chamei, arrebentando, 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 arrebentando Vai, Alisson! Vai, Alisson! Bora levar o chamei nos jururas, Muri! Tá contigo, papai! DJ Ellison, esse é foda pra tocar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho, que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver O show do pop e o som, o que comanda é você Dinho, Dinho, arrepia, Dinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepia, Dinho Dinho, agita, vamos lá No momento que te quero ser De livre-arbítrio andei Na contramão do nosso gostar Oh, minha louca paixão Sempre acelera o coração Só de pensar no nosso amor Hum, dom de meu bem, querido Me beije como eu sempre quis Jamendo você vem me dizer My love, I'm crazy for you, my life And said I love you, my love I'm crazy for you, my life And said I love you Ele disse, calma que eu ainda quero fazer amor Porra, se eu tiver esse corpo aí, mano, virava três dias Dá-lhe, Betinho, vou ver que fingiu O povo é que fingiu Do pop, sorro de Belém Para o Brasil Ele é original Ele mexe com você, faz você balançar Eu tô na aí, Betinho, que a galera quer dançar Dá-lhe, Betinho, vou ver que fingiu Do pop, sorro de Belém Para o Brasil Tecno Show Tecnopredo 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 É o Betinho que afina Tecnopredo Toma, 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 toma Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Faz o caqueado 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 Explode o batulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Faz o caqueado Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora a minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Sal, 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 sal Joga a mão pra cima Sal, 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 sal... Você me perdeu Sal, 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 sal Não deu valor, hein? Sal, sal Não deu valor Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal e dali sal Sal, sal e dali, dali, sal Vai, moleque doido, vai, moleque doido Esse é o DJ Paulinho Lá vai, fogo, fogo Eu sempre me aguento Eu sempre me aguento Lá vai, fogo Vamos lá, gente sabe Sal, 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 sal e dali, sal Sal, sal, sal e dali, sal Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, bota pra cima Põe o mozinho pra cima e grita Sal, 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 sal Acêdia Caralho, acêdia Bravo, balde Fazendo fogo algodilh ojos deixando batida, deixando batido deixando batido, deixando batista vamos tô fazendo fofoca onde we'llisso vai tocar tô, 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 tô Tô fazendo fofoca onde we'llisso vai tocar That's where we'llisso Onde ele toca, fofoca, acontece papá O monte das maravilhas, dançam pra valer Cada um dessas meninas, tem um super poder O que será? Deixa a atenção no batidão, 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 batidão Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar Quando te conheci E amei quando não merecer, hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo lindo Até recordar que mais um dia se passou E a solidão sufocou sonhos com você Isso faz doer, nem imagina o quanto Quero ver você E que eu não posso Me apaixonar E não é que o pai Sandu ganhou, papai? Finalmente em casa O Dedê tá feliz, todo mundo feliz Vai, 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 vai Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Tô solteira, me separei porra Tô solteira agora, tô solteira agora DJ Dubai e você, eu tá na você, eu tá na você, eu tá na você, eu tá na tua piró Lembrando, 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 lembrando. Eu tô com saudade daquelas intagrinhas de Kupi Basta meu bebê, basta meu bebê, basta meu bebê Eu tô com saudade daquelas intagrinhas de Kupi Basta meu bebê, basta meu bebê, se meu povo você não vai escrever Anjinho! Nada, Anjinho! Você é doido, meu! Eu tô com chanada daquela sessadinha! Vá me meter, vá me meter, se não for você não vai ser ninguém! É BJ Mellie! Me quer vir isso? Me quer vir? Essa é a DJ América, eu vou contar! Tá? Entendi, três da manhã me chamando! Sei, falari, só não precisa falar, eu te amo! DJ Ud é o brabo, bê! Quando a gente tava junto, você só vacilava! E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava! Amava porra nenhuma, deixa de onda! Para com isso, não vai me enganar! Amava porra nenhuma, pode falar! Se o sol é pra mim, quando eu quero amar! Amava porra nenhuma, deixa de onda! Para com isso, não vai me enganar! Amava porra nenhuma, pode falar! Se o sol é pra mim, quando eu quero amar! Amava porra nenhuma, entendi! Entendi, três da manhã me chamando! Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo! Elison, o showman das aparelhagens na Pará! Eu! DJ Ellison! DJ Ellison! Lembranças de um sonho bom, foi só isso que restou, ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão, despertou em meu coração, a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, é a galera do rocker. Ficou na memória, na partida delirar, ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão, despertou em meu coração, a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. Deixa o som te levar, na partida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rocker. É lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei, como te amei Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar Não consigo mais conter, os impulsos dessa paixão Só quero você do meu lado, pra viver esse intenso amor Curtir e dançar, dá o melhor som, de Didinho e Toninho a comandar O altar sonoro vai subir, esse é o treino em terra, por que não dá? Vem, curtir e dançar, a nova sensação, o estado do Pará Ó, o Didinho e o Didinho e o Didinho Toninho No altar sonoro do Tupinambá Já vai subir Pra você lembrar de uma cancha aqui O Didinho anderson belo, ganhar primeiro E o chumim de Wesley, meu pastor DJ Edson Falando em Wesley, ele tá me ligando direto, mano Ué, é doido, é Ele queria estar aqui Bora chumim, bora chumim Senti dentro do coração a paixão Pegou de jeito no fundo e foi mais Fez sacudir o meu mundo Te encontrei no Darfissor e me apaixonei Foi como um sonho, com você dancei Meu verdadeiro amor Darfissor, o som do futuro Invadindo corações Darfissor, DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Darfissor, o som do futuro Invadindo corações Darfissor, DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Aventura Let me find out Explícame por que razón no me miras la cara Será que me quieres que note que sigues enamorada Tus ojos tendrán pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que puedo enamorarte E aí E aí, chomé Só tú mismo, mano E o amor de ropa Para o marzinho Você vale Vai ser tan grande Te vou ser sincero e confieso No te miento, te extraño E a pesar que transcurrió tanto tempo Aún guardo tu retrato E adónde irá este amor Te doí para ilusión Me pregunto a cada instante Eu sei que eu falle Pero te orgullo e tua actitud Me impiden recuperarte Me irá sentir amor Te ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañas mañana DJ Eduardo DJ 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 Dizfrazas lo que por mí sientes Sin dispuesta a vencer Incluso dizem que me odias e que o amor se te foi Mira mis olhos, ven-se me guia, tu não me amas E então sim, não haverá mais canções, não haverá mais palavras Disimula-se e dizer que não me amas, que isso foi no passado Mas o amor não se pode esquecer, sempre queda gravado Em tu diário se conserva a história de dois enamorados Tras novelas e poesias de amor, elas viviam a teu lado Recuerda quando eu te disse a mulher e não é que a mal lugar Olha pra cima, pra cima, pra eu recordar as filas marcantes com o Didinho Anderson Melo E você vai lembrando, e o Anderson Melo vai tocando, vai tocando pra vocês assim O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer, que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração, pra ser feliz nessa paixão Sou das coelhete Sou das coelhete Meu amor, te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é-se coelho Sou das coelhete Meu amor, te amo tanto Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Meu é-se coelho I love you